Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vem comigo agora, vai ser demais, demais Em meus peços, amor, aflora a paz, a paz Que veio morar pra sempre em nós Quero sair, sorrir, viver, encontrar mais linda Minha nova paixão Abandonei solidão, ex-amiga do peito Do meu coração Hoje canto pra você E é tão difícil te ver em meus sonhos E não te beijar Vem comigo agora Vai ser demais, demais Em meus peços, amor, aflora a paz A paz Que veio morar pra sempre em nós Em nós Vem comigo agora Vai ser, vai ser demais, demais Em meus peços, amor, aflora a paz Vem comigo agora Vem comigo agora Vai ser, vai ser demais, demais Em meus peços, amor, aflora a paz Que veio morar pra sempre em nós Que veio morar pra sempre em nós Em nós Alô, pessoal do Balaio Aqui é Cláudio Carvalho Gravando essa canção Que se chama Flora Pra vocês curtirem aí Essa canção eu fiz na pandemia A gente ficou parado esse tempão aí Eu fiz várias canções E uma que eu mais gostei foi essa aqui A Flora Tô cantando pra vocês aí Meu amigo André do Balaio Um abração pra você, querido E todos os ouvintes aí do Balaio Tá? Vai aí com o maior carinho pra vocês Né? Essa canção É uma história Um sonho que eu tive assim De De emoção mesmo, né? De paixão Né? E Fiz e acabei fazendo essa canção No outro dia Tava pronto assim Veio letra, veio tudo Melodia, harmonia Tudo ao mesmo tempo agora Um abração a vocês do Balaio Coração André Fica com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau